Oi amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou começando esse vídeo dos meia da manhã E eu já venho explicar porquê, peraí, só queria mostrar pra vocês a hora que eu tô acordando Na verdade eu tô acordando antes, mas enfim Bom amores, eu vou ser rápida, só pra mostrar mesmo, depois eu explico, ó, aqui atrás, não tá bom pra ver Mas tem mercadoria aqui, ó, fui buscar mercadoria e eu vou contar pra vocês como que eu tô conseguindo mercadoria Nessa época de lockdown em São Paulo, feriado prolongado, tudo acontece pra São Paulo não abrir Ainda perguntei o cara que foi, o motorista, falei, cara, como é que tá lá? Tem gente rodando na rua e falou, ó, gente na rua tem, mas entrar dentro de shopping Só a galera do estacionamento mesmo, pra ficar dentro do estacionamento e pra entregar Que é na parte do estacionamento, né, que tem shoppings que é separado das lojas, blá blá Enfim, né, estou dando os meus pulos, mas como, né, de madrugada inclusive, 3 e 5 da manhã agora Que eu acabei de chegar, eu vou descarregar e eu já conto pra vocês o que que eu tô arrumando, tá bom? Deixa eu descarregar isso aqui, esse pizinho maravilhoso de jeans Gente, olha, deixa eu mostrar os volumes Olha que minha casa tá com uma bagunça de criança É, os tamanhos, esse aqui tá extremamente pesado porque ele é jeans E é grade de jeans amarradinha, bem apertado, então Não parece, mas aqui tem 8 grades de 12 calças jeans, cada grade Então, né, quase 100 calças aí, pesada pra caramba Esse aqui também é jeans e esse aqui são malha São coisas de malha Não tava comprando malha por causa do valor, isso tudo ficou mais ou menos Ficou mais ou menos, não, ficou 220 É, é que isso aqui, eu vou falar pra vocês A gente acha até caro, né, porque tem que dividir no valor das peças, que não é muita coisa Mas não é caro, não É muito mais barato que o correio Sem falar que os meninos vão lá pra São Paulo com ônibus Eu nem filmei o ônibus, não Mas eles vão com o mesmo ônibus que a gente viaja Pegar, depois sair distribuindo, não é fácil Mas, a TV aberta ali, eu tô rezando pra não ter sujado, que ele tem blusa branca Como eu tô muito tempo já sem, eu tive que comprar alguma coisa de malharia Eu tinha que ter comprado mais Só que aí ia dar um rombo, então E não tá vendendo bem, né, gente Então, né Gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu tô muito cansada Eu não sei se eu vou, acho que eu vou abrir pra conferir, mas eu não vou etiquetar Toda vez que eu chego, eu etiqueto, porque é bagunça Gente, não tem jeito, caso com criança, eu já desisti Eu até fiquei, ó, agora de noite, ó, fazendo essas etiquetas Já adiantei as etiquetas do jeans Pelo caso do etiquetar rapidinho, ó, tá tudo que separadinho com o preço Da última vez que eu peguei, eu etiquetei de madrugada Porque quando meu pai passou pra ele trabalhar na loja de imóveis Ele já pegou as roupas da loja de Pado E deixou na loja de roupa, entendeu? Pado tem a loja de imóveis, meu pai tem a de roupa Então ele passou, pegou as minhas coisas E já deixou lá na loja pra mim, pra vender Gente, tá calor, meu Deus Então, eu tinha que etiquetar Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tô muito cansada E eu fui dormir uma hora da manhã Eu levantei 12h20, mais ou menos 12h15 Então eu tô cansada Mas eu vou pelo menos abrir pra conferir Porque se não, eu sou ansiosa, eu também não durmo Deveria botar preço, mas eu acho que eu não consigo Eu tô muito cansada Falei, 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 falei e não expliquei Então eu tô conseguindo mercadoria Pelo ânimo de discussão que tá ficando novo Altier Premium no estacionamento Com o estacionamento no subsolo Eles fazem uma fila, entra o entregador de cada vez Demora pra caramba Teve um dia que eles ficaram dois dias lá pra receber tudo E aí a gente traz E compra por WhatsApp, faz transferência, Pix e paga Eu só compro com lojas que Mesmo indo lá, não dá pra perceber que tem uma ali Que costuma dar uma estreta ainda De vir roupa faltando ou vir roupa errada Mas como eu tô precisando Sempre acontece, gente O ser humano, ele é sujeito a falhas Tem uma ali, eu tô até nervosa Porque eu acho que veio pros errados Mas tá bom É assim, pelo menos eu fui no pessoal que eu mais confio Pra comprar, entendeu? São três lojas, tá começando Na cropped mesmo eu não comprei Eu tinha que ter comprado o cropped Porque eu tô ficando sem Mas então é assim Eles vão sempre na terça ou na quarta E aí eu faço o pedido na segunda Eu passei a segunda inteira fazendo o pedido E pagando o jeans é muito mais fácil de comprar Porque eu compro grade Então eu escolho o modelo E já pego a grade Então é muito mais fácil de comprar Dá um rombo também bem mais alto, né? Porque qualquer coisinha de jeans é três mil reais Mas É assim que eu tô fazendo Eu tô conseguindo comprar por WhatsApp Aí tem uma galera que já me conhece Tipo a menina do jeans maior ali Ela já vou direto na atendente certinha Que é a Yasmin, maravilhosa Você já tá vendo isso uma hora Beijo, Yasmin Então É assim que eu tô conseguindo mercadoria Só que aí eu chego de madrugada No horário que eu chegaria normal de São Paulo E eu vou lá e pego Ele falou que tá entrando duas pessoas só por ônibus Pra ficar no estacionamento lá No Voltaire Prêmio, gente Falei, falei Não sei como eu tava conseguindo, né? É o próprio ônibus que vai Tem ano passado Quando teve a pandemia assim A gente conseguiu por caminhão Mas esse ano tá aí no ônibus mesmo A gente tá muito calor Pelo que pariu Gente, eu falo que tá complicado Porque olha só Essa loja que eu comprei Comprei lá no Voltaire Prêmio mesmo E ela foi a única loja Que me cobrou 20 reais de carreira Pra entregar no ônibus Pensa no ódio Mano, era só pra eu levar do eu entregar Mas eu nem falei nada Não discuti nada Nem perguntei nada, né? Não tem fato por isso Mas olha só Eu comprei umas blusinhas aqui Tipo, tem a podrinha Eu consigo dela mais barata na rua Principalmente no Voltaire Antigo Tem dela Bem mais barata Só que eu acho a deles muito boa Uma coisa que eu acho muito boa O tamanho é bom Eu que sou grandona Veste larga em mim Mas olha só Tu compra uma blusa Aí tu paga 20 reais de carreira Eu comprei, eu acho que Foram 5, 10 14 podrinhas 14 podrinhas, se não me engano Aí tu pega 20 reais Divide com as 14 podrinhas Mais um Esse volume aqui Deve ter me cobrado 50 reais nele Mais ou menos Mais 50 reais Por isso aqui Entendeu? 70 reais Pra tu pegar uma podrinha Vender a 25 Ele tá vindo só 14 peças Então olha só, né? É só pra gente ter mesmo a peça Porque é só Deus Porque Né? Como foi, eu paguei 220 aqui Tudo Uma passagem de São Paulo 270 Fica caro se você olhar assim Porque eu não trago só isso de São Paulo Eu não trago bastante coisa Só pra você ter uma noção assim Que é 70 reais Só pra consenhar os buzinhos Não tem só essas podrinhas Aqui no total Eu comprei, eu acho que Acho que foram 40 30 e Meu Deus Quantas peças eu comprei aqui? Eu não lembro Minha cabeça tá ruim Ah, de 30 30 a 35 peças Que eu comprei aqui no total Eu comprei Coisas que estão Nas estampinhas da moda Não sei se veio Que é a pé de polo colorido A xadrez Na estamparia Vite E na outra Na Na outra Escutiu Na bufo Mas Enfim Enfim Chabrez Chabrez Vermelho E comprei as podrinhas Eu comprei Preta Branca É Mostarda E verde Já tenho todas essas cores Menos a branca A branca ainda não tem De podrinha Eu uso pra malhar Comprei 5 pretas 5 brancas 2 mostardas E 2 Verdes A veia Veia Piede Pouli Deixa eu falar sobre o Piede Pouli Piede Pouli Da última vez que eu fui a São Paulo Na última viagem Com a corrida Que eu cheguei e voltei Tinha muita coisa de tricô Fazendo Piede Pouli Colorido Eu Bianca Minha opinião Gente Bianca Achei horroroso Porque O tricô Ele já é um negócio Mais pesado Tem uma textura Mais pesada Sabe E aí ele faz Um Piede Pouli Que já é uma estampa Que tem duas cores Assim Olha ó Eu gosto do preto e branco Que é tradicional E sai socando colorido No tricô Ai gente Agora esse aqui Tá colorido Olha o Piede Pouli Só que ainda tem Várias linhas Então acho que fica Tipo super colorido Então assim Aqui ainda tá indo Gente Bianca O que você achou Foi porque você comprou Porque Na estamparia Não pesa É malha Entendeu Agora no tricô Eu achei assim Terrível Não gostei Não vou comprar Você vê que eu nem quase Nem compro tricô Porque aqui é calor Com a cacete Mas Comprei isso aqui Pra falar que ele tem Alguma coisa da moda Porque é 20 reais Então a modinha Mais Te ama E cheguei Eu compro mais barato Gente Compre mais caro Não Ai que lindo Tá subindo Ó Já Ó Tem uma Ixi Ó É Achei que era branco Vai ver É Uma oncinha com coração Achei bonito na foto Que na mão Não gostei muito não Isso aqui eu achei bonito Mas assim Tem que ter muita personagens Pra usar Mas mal banho Só pra usar Olha só Essa que eu achei linda Essa eu achei linda Ó Elas dobram as 10 Deem umas 30 e poucas Aqui Olha É de 30 a 40 Olha só Que linda Essa aqui eu repeti Vem de super bem Olha Eu botou uma roupa no chão Meu Deus Mas eu varri E passei pão Minha moça já deve ter sujado Tá no meu corpo É Parece que veio certo Eu conferi Peraí Gente Meu celular tá bem Sem bateria Assim Acabando Mas então Já abri aqui O pacote menorzinho Que tinha Tá E aqui tem coisas variadas São 3 vestidos De canelado De fenda Tá De 29,90 E tem uma fenda aqui Ó Canelado deles é muito bom Veste super bem Mesmo estampado Veste tudo bem 29,90 Esses três Um pra cada loja Aqui eu tenho Duas saias De fenda preta midi Por que duas? Porque eu já tenho uma Em tal cara Quer ver? Então vai pra cambuci E pra parda Ó Tem a fendinha Junto com essas duas saias Eu comprei duas blusinhas pretas Pra combinar de conjunto Eu tenho uma dessa blusinha Também na área de 25 Em outras cores Blusinha curta cropped É Um vestido midi De manga Bordô Eu também tenho Deide na loja Só pra repor mesmo O canelado deles é muito bom É um dos vestidos Canelados Que eu dormi São deles Eles botam até no aqui Basta até o 42 Mentira Eu sou 46 e vai Ó Um franzido de militar Que eu me arrependi muito De não ter comprado mais Porque em tal cara Ainda tinha três cores lisas Mas Pado não tinha nenhuma E eu não sabia Que tinha acabado Né Burro em vez de ver antes Mas eu comendei na presta Eles não me responderam Eu fui e comendei É Aquele ele tá até vendido já Já foi lá pra Pado Acho que tem quatro Mais um pra cada loja Não sei o que que deu na minha cabeça Às vezes que a gente faz merda Essa aqui a gente Eu comprei Eu acho que cinco delas É uma blusinha de manga Preta Ó Tá vendo Manguinha marguinha Que ela Amarra de vários jeitos Ela tem sua parte Com o pedorno Cada uma na frente Então os passos Dando lá atrás Então essa tem quatro E tem mais três dela Cinco Desculpa Cinco dessa E tem quatro Dela na onça Eu vou mostrar pra vocês Aqui é um vestido Muito linda Então né Aí essas coisas São as blusinhas E as pantalonas Show Aqui ainda tem os precinhos variados Agora é dia Gente Dia Eu tenho que conferir ali Eu acho que vou mostrar depois pra vocês Porque eu tô sem bateria E eu não vou botar por isso Eu tô muito cansada Eu preciso dormir Eu sempre boto Hoje que eu precisava mostrar pra vocês Não consigo gente Não tá legal Gente Dez e vinte da noite Eu lembrei que eu não finalizei o vídeo pra vocês O que que acontece A gente começou a postar foto das calças E começou a dar muito alvoroço Muito movimento E como amanhã é feriado A gente correu E minha mãe e minha irmã Foram levar as roupas Sabe Então já até vendeu bastante Graças a Deus Então eu não mostrei Mas eu vou deixar umas fotos Que eu fiz no corpo da Joyce Que deu esse alvoroço todo Sabe Das calças Pelo menos pra vocês verem Mas a ideia do vídeo É realmente falar Como que eu tô conseguindo mercadoria Só pra mostrar mesmo Essa parte da minha rotina De toda semana Que acontece toda semana Tem que pegar Tá bom? Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijo enorme Tchau